E aí pessoal, tudo bem? Então hoje vai ao ar o terceiro episódio do programa Zô Responde. Fica ligado! Bom, então vamos lá pessoal. Eu tô aqui com o Danilo, ele é um dos biólogos aqui do Zô Pomerode e ele vai se apresentar pra vocês. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Danilo, sou biólogo, responsável técnico aqui pelo Zô Pomerode e hoje eu vou responder mais algumas das perguntinhas que vocês fizeram nas redes sociais. Isso aí pessoal, hoje a gente vai responder duas perguntas que a gente viu nas redes sociais em forma de comentário no Instagram. Uma delas, feita pela Vivi Desenhos, ela perguntou o seguinte, quantos profissionais tem no Zô Pomerode? Bom, atualmente o Zô Pomerode ele conta com 55 colaboradores diretos e indiretos também, sendo esses últimos colaboradores envolvidos na segurança do parque, na manutenção, nos serviços gerais, cenografia e também na jardinagem. É uma galera dedicada aí pra proporcionar o melhor bem-estar possível pros animais que a gente mantém aqui no Zô e também uma experiência positiva pra vocês quem visitar o zoológico. A gente tem mais uma pergunta aqui do Bruno Meriani 2015 e ele pergunta o seguinte, queria saber se vocês têm algum trabalho de reprodução ou algum tipo de reintrodução de espécies na natureza. Um abraço aí Bruno. Bom, aqui no Zô Pomerode a gente tem sucesso reprodutivo em algumas espécies de animais, só que o que a gente está querendo fazer cada vez mais é participar de programas de conservação. Então, reproduzir esses animais de acordo com esses comitês, esses grupos de estudos que a gente participa, eles que determinam se a gente pode ou não reproduzir também pra não gerar uma demanda a mais de animais que o zoo ou outras instituições não vão poder comportar. Só que essa reprodução é pra manter uma população viável pensando no futuro. Se um dia precisar, são os animais que são mantidos aqui no Zô Pomerode e outros zoológicos que vão ajudar a salvar a espécie dele. Esses animais assim do Zô, então é pensando no futuro. A gente não acaba, o zoológico não faz a introdução desses animais. Agora, a reintrodução é um pouquinho diferente. A reintrodução é quando o animal já viveu na natureza, a gente vai devolver ele pra lá. O Zô também não faz a introdução, só que a gente participa de reintrodução de animais. É comum a gente receber alguns animais vitimados, que a polícia ambiental ou algum outro órgão ambiental traz pra nós. A gente faz um primeiro atendimento desses animais. Se é possível a reintrodução dele, destinar esse animal de novo pra natureza, a gente sinaliza de novo pra polícia ambiental, por exemplo. Eles vêm, pegam esse animalzinho e eles que fazem essa reintrodução. O zoológico só vai fazer esse primeiro atendimento mesmo. Bacana, Danilo. O intuito desse programa é exatamente esse, pessoal. É poder informar vocês sobre o que acontece dentro do zoológico. Falar dos programas de conservação. Como, por exemplo, a gente tem aqui o Mico Leão Dourado, que faz parte do programa de conservação, que alguns anos atrás a população dele estava bem reduzida, eles estavam quase extintos. E com o trabalho feito aqui com o zoológico de Pomerode, com outros zoológicos também, a gente conseguiu aumentar essa população, chegando a mais de 3 mil indivíduos na natureza. Em zoológicos também. Então, por isso que é muito importante esse trabalho de conservação e também é muito importante vocês ficarem sabendo o que acontece nos bastidores de um zoológico. Beleza, pessoal? Pessoal, então continua participando com as perguntas que é muito importante pra vocês conhecerem um pouco mais o trabalho do zoo. Quando vocês vêm visitar o zoológico, essa área comum ao público, o que vocês conseguem ver é só um pouquinho do trabalho que é feito aqui no zoológico, nos bastidores. É toda uma equipe dedicada pra gente conseguir alcançar os mais elevados níveis de bem-estar dos animais e conseguir ajudar efetivamente na conservação da biodiversidade. Queria agradecer ao Danilo por responder essas perguntas de hoje. Agradeço também a vocês que têm mandado as perguntas. Mandem também as suas perguntas que a gente vai responder nos programas. Fica ligado que sua pergunta pode aparecer por aqui. Beleza? Não siga nas redes sociais, ativa o sininho, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo do zoo Pomerode. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço. Pode continuar. Não vai colocar esses erros de gravação, velho.